Tá precisando de XP, KD ou distintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Olha a varanda então que tem fundo lá. Peguei a varanda. Deu em 2 ou 3 fundos aqui. Só que eles não ronxanões, é maluco da cabeça. Peguei o fundo. É 2 ou 3. Sim, pode ter voltado ao fundo. Tem um meio. 2 meios, pode ter mais um. Se você gosta comigo. Meio. Sim, pode entrar. Peguei em mim. Mas é óbvio. O que tem aqui? Eu vou. O que é? O que é? O que é? O que é com o batom? Esse idiota tá atelando ali. 2 baixos parados. 2 baixos parados. Eu acho que ele já... 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 Eu acho que ele já foi bem Bomba plantada Bomba não deu Não dá pra não dar 3, não dá pra não Tá ali na base ainda Olha onde é que o cara tá, Matheus Um shift, cara Olha o outro lá no muro, cara Puta que pariu, mané Bang B Batei um B Morou um Cuidado com o seu dog Meio, velho Caralho Morreu meio Meio Só pode se pixar de 2013, cara Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Tem meio Fogo no buraco Ergues Caralho Eu vou mandar janela Janela tem um Cuidado com a Bang Vai abrir de novo Abriu o Bomb Eu acho que em 2009 o Krossari não existia Por isso 4-3 4-3 Eu falo que está trem Fica ruim para mim? Calma ai Passou trem de novo Vou tentar matar ele Calma ai Fogo no buraco Granada de fumaça Cuidado com a Bang Varando, varando, varando Matheus Ele está chute do Batman Ai Senhor Ele não vem Ele vai deitar no lado, ele está com levado Só que ele fica escutando para não ver Granada Boa Era esse que não matou O que tem esse doce? Ele não falhou Caramba Ele só morre mano Pelo amor de Deus Ele deve ficar secosa Eu e tu Pô Vitor Ele não volta Vitor Ele não volta Vitor Não, 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 não. O que tu já tá fazendo aí? 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 O que tu já tá fazendo? O que tu já tá fazendo aí? 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 . 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 bus E aí eu sou nadando a a Fala! Ali é o MF, Matheus. Não estou usando a nerd. Segui dois, vim. Fala, cara. Fala! 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 Fala, não. Fala, cara. Fala! 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 Vou balançar, Trico. Peguei a neve. Não está com um fora, não botei. Já errou o seu dedo, cara. Tá quadrado, quadrado. Com o meu... não, bomb. Um bomb e um quadrado. Calma, calma. Bomba plantada. Bomba na B. Ah, mano. 30, 30. A gente vai pegar a quadrada A qualidade chama no fogo Só tem um viu Um doido, um doido Vai abrir a primeira vez A gente vai pegar os braços A gente vai pegar o caixão Você não está olhando a meia pra mim não Os caras já tinham rachado pra essa Olhando porque Vai confiar nesses caras Obrigado Você não vai pegar o caixão Ele está no novo Não vai pegar o caixão Passa não, para o ataque, para o ataque naquele perto. Flash! E é um janela. Queremos subir pra essa, queremos subir pra essa. Aí, vai, não é mais atrás. Boa. Tá com isso, né? Pensemos! O Global Press que ganhou! Ata-pim-bas! Salve, Manil, salve, Manil, onde eu comprei o valor de ordem? Salve, meu querido. Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas, podem copiar, mas o original só existe um. Yuppie!